É um material de outro planeta. Nós podemos ter um pedaço de cortiça debaixo de um peso de toneladas durante séculos. E no dia em que retirarmos esse peso, a molécula da cortiça volta à sua forma original. E isto eu acho uma coisa completamente milagrosa. E é quase o único material que faz isto. No projeto do Terminal de Cruzeiros, as fundações já estavam feitas. E quando estávamos a desenvolver o projeto, os engenheiros da minha equipa disseram-me que estávamos no limite absoluto da capacidade de carga dessas fundações. E lembrei-me de desenvolver um tipo de betão com uma adição de cortiça. E depois de muito trabalhado, conseguimos um tipo de betão que mantém uma certa capacidade estrutural, que é extremamente interessante. E para além disso, tem 40% menos de massa. Você não realmente encontra outros materiais que são tão amigáveis como o coque. Tipsy, por exemplo, é um cork wine stand-up. Mas a wine bottle, ambos são um tipo de parasitação para um outro. É um relacionamento entre a wine bottle ou a wine com a cork. A wine bottle precisa de cork para parar a bottle. E Tipsy precisa de a wine bottle como a stoppa ou a counterweight. É só uma celebração de dois materiais ou elementos. A cortiça é um material interessante também pelo conjunto de propriedades que tem. Propriedades físicas, do tipo mecânicas, a compressão, o isolamento térmico, acústico, vibracional, isolamentos de edifícios, isolamentos de veículos, naves espaciais até. A durabilidade, que é também outra característica interessante, a cortiça. Temos materiais que vêm desde mais de mil anos com a mesma estrutura. Nas aplicações biomédicas, um dos casos potencialmente muito interessantes é o da utilização de componentes químicos da cortiça como drogas potenciais de tratamento contra o câncer. É certamente uma área que vai precisar de investigação aprofundada e aplicada, mas que abre um campo muito interessante de utilização química da cortiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto